MAMÃE! Oi, meu amor! Eu fico feliz que esteja aqui. Eu também. Uma coisa bem grande está tapando as estrelas. Que merda! Eu tô achando tudo muito esquisito. Melhor ficarem. Quem tá aí? Corre, corre! O que foi aquele barulho ontem? Chegaram. Você viu eles? Não são como a gente. Vai todo mundo morrer. Não importa o que a gente fizer. Nada de mal vai acontecer. Aqui é um refúgio. A gente ainda tem uma família pra cuidar. Que merda, tudo que pudermos. Você não tem um refúgio. Você não tem um refúgio e em mim. Não tem um refúgio. Você não tem um refúgio de você.